Estamos de volta com o Mistura Fina e agora é hora de Tudo Legal com o advogado Saulo Gontijo. Hoje, no Tudo Legal, falaremos sobre inventário. Perder um ente querido nunca é fácil, mas os parentes têm que tomar as medidas legais o mais rápido possível para evitar amolações. Uma situação interessante é aquele casal que é casado em cartório, ou então vive junto em união estável e vem a se separar. Mas essa separação e esse divórcio não são formais, é uma separação apenas de fato, eles deixam de morar juntos. E uma dessas pessoas, então, começa a contrair um novo relacionamento, ou adquire novos imóveis, adquire novos bens. E então essa pessoa vem a falecer. Aquele viúvo e aquela viúva que estavam separados de fato, eles não herdam esse novo patrimônio que foi adquirido depois da separação. Um outro ponto também muito legal é o direito real de habitação. Esse direito real, ele garante aquele viúvo ou aquela viúva habitarem, morarem no imóvel que era o domicílio do casal, de forma vitalícia. Ou seja, normalmente aquele pai ou aquela mãe que fica viúvo tem direito de morar na casa por toda a vida. Isso acontece também com os filhos que são portadores de necessidades especiais ou incapacitados para o trabalho. Também tem esse direito real de habitação. É como se fosse um usufruto. É bom lembrar que quando é um casamento registrado em cartório, esse direito, ele é vitalício. E mesmo que aquele viúvo ou aquela viúva venha a contrair um novo casamento, ou então venha a contrair uma nova relação, esse direito continua. Agora, no caso de companheiro ou companheira, viúvos, no caso da união estável, se eles vierem a contrair um novo relacionamento, a lei manda que esse direito, então, vai se extinguir. E por fim, uma outra coisa interessante, muitos me perguntam a questão do prazo do inventário. Realmente o Código Civil dispõe um prazo para que seja realizado o inventário. Porém, esse prazo é amplamente descumprido e realmente não tem nenhuma penalidade. Porém, tem o ITCD, que é um imposto estadual, é um imposto sobre a causa mortes, que se não for recolhido até 180 dias depois da morte da pessoa, ele realmente pode ser acrescido de uma multa. Porém, o Supremo Tribunal Federal já simulou o entendimento de que esta multa, da forma que ela é recolhida aqui no Estado de Minas Gerais, ela é ilegal. Então, sempre, qualquer caso de dúvidas, consulte sempre o seu advogado. O inventário só pode ser feito com o advogado e nunca dispense a opinião de um profissional. A gente fica por aqui. Boa noite. Fique ligado. Com mistura fina, volta já. Gente, parabéns pelo programa. 10 anos de programa. Parabéns a vocês. Tchau, tchau.